Música Todos vivemos no mesmo mundo. Temos as mesmas esperanças e sonhos. Você sonha com um futuro que respeite o meio ambiente. Nós projetamos baterias de carros elétricos que duram mais. Criamos tecnologias catalíticas que ajudam a limpar o ar. E descobrimos maneiras de ajudar as cidades a usar menos energia. Continue a sonhar. Nós continuaremos a inovar. Por isso, somos otimistas com relação ao futuro. Basfi. We create chemistry. O futuro chegou ao Brasil e veio a bordo de um BYD. Agora, toda a inovação e tecnologia da maior do mundo será produzida em Camassari, na Bahia. Porque nós acreditamos que desacelerar não é uma opção para os carros que nasceram para ir além. Em direção a um planeta mais sustentável. Ao desenvolvimento de toda uma região. A reindustrialização de um país. Ao sonho da nossa gente. Para recarregar a vida com novas possibilidades. BYD. Construa seus sonhos. Conversa agora com Gabriela Fefermol, do Grupo Suzano. E ela vai nos falar de uma questão de transição geracional que para a empresa da família está muito consolidada. O Grupo Suzano é centenário e isso já ocorreu outras vezes. Enquanto empresas estão ainda planejando as passagens de bastão, isso está muito claro para o Grupo Suzano. E a Gabriela está aqui para nos contar como é que isso se deu e como isso deve acontecer no futuro. Certamente de uma maneira muito menos traumática do que para outros grupos, para outras famílias. Gabriela. Bom, acho que o momento de transição, ele varia bastante de acordo com todo o cenário, todo o contexto da empresa, das próprias gerações. E o importante é você manter uma família e uma empresa preparada com muita governança. Tanto a empresa quanto a família. No nosso caso, a gente já passou por duas passagens, né? Quem fundou a empresa foi o Leon, meu bisavô. Fez a passagem de bastão para o Max. Foi uma transição muito suave, muito organizada, com muito respeito, com muito trabalho ali lado a lado. E foi muito tranquilo. Depois a gente teve uma passagem que foi um pouquinho mais abrupta, que foi do Max para o Davi, que é o meu pai. E digo abrupta porque ela foi de repente. Meu avô faleceu, super saudável, então foi de surpresa mesmo. Mas, como eu disse, acho que a coisa mais importante que tem é tanto a empresa quanto a família estar preparada. E a gente, por sorte e muito trabalho, a gente estava. Então, acabou sendo também, apesar de traumático para a família, foi uma transição também muito suave. O Davi já trabalhava na empresa por toda a vida. Trabalhava muito próximo até do avô, do Leon e do Max. Então, foi muito suave, assim. Acho que a empresa, ela sofreu, não sofreu, ia dizer sofreu muito pouco, mas acho que não sofreu. E foi muito interessante, porque cada um teve o seu papel. Então, o Leon teve um papel fundamental para a empresa, o Max teve o seu e o Davi teve o dele. E assim, acho que cada geração vai encontrando qual é a sua melhor contribuição. E acho que isso é uma corrida de bastão, né? São complementariedades e acho que cada geração vem pegando o bastão e continuando uma corrida para que essa empresa seja perene e continue sempre construindo, criando valor para a família, mas principalmente para todos os stakeholders e para a sociedade. Muito obrigado. De nada. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma